Essa é a única maneira que você pode entrar, é através dali. Agora, há somente uma maneira, e essa é a porta. Jesus ensinou aquela famosa parábola, quando ele estava aqui na terra, ele disse que a ceia das bodas estava pronta, e a cada um foi dado uma vestimenta, e ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse, amigo, o que você, como é que você não tem uma vestimenta? Agora, o costume oriental daquilo, quando o noivo convidava cada pessoa, ele colocava, ele convidava, Se ele convidava cinquenta pessoas, então ele tinha cinquenta mantos, e ele parava em algum lugar na porta. Toda vez que um homem entrava, rico ou pobre, ele colocava o manto nele. Então ninguém sabia, se ele era rico ou pobre, ele, todos pareciam ser iguais, sob o manto. E esta é a maneira que Deus faz hoje. Ele dá o Espírito Santo, que é um tipo. Cada homem que ele convida, somos todos iguais. Não este, porque ele é um pouco melhor do que aquele, e aquele um pouquinho mais alto do que este. Somos todos iguais diante de Deus. Cada um que é convidado para a ceia das bodas. Então, quando ele entrou, ele encontrou um homem. Agora, há somente uma porta para passar. Porque é aí onde os mantos eram entregues. E ele encontrou um homem, em a mesa das bodas, sem a vestimenta. Ele disse, amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está usando a vestimenta? E o homem ficou calado. Ele tinha entrado pela janela, por algum outro modo. Ele não entrou pela porta. E cada homem que vem através de Cristo, no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo. O manto. Ele está de pé bem ali, para colocá-lo em você. Então, logo que você entrar, vejam. Foi isso que ele prometeu. E é isso que ele faz. O que você está fazendo aqui, é isso que você está fazendo aqui.